Música Sim, minha gente, já chegou no evento, né? Tá esperando o Lucas chegar, né? Pra começar a foar, começar a pausar E mostrar pra vocês o que a gente veio fazer aqui Mas por enquanto que o Lucas não chega Eu vou mostrar um pouco aqui do espaço Vou mostrar o look de Jani e o look de Gaga Olha, ele é de sandália, irmão Bora ver o look dessa princesinha Sim Dá até uma viradinha, Jana Sim E aí, minha gente, o que você achou do look da Jana? Tá aprovado? E olha ela, meus amores, a Gaga Viu com o look, uau, black, florido Close, 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 close O que você achou do lookzinho dela, hein? Tu acha mesmo que eu vou ter recalque de tu? Eu, bonita, gostosa Toda natural Me poupe, né? Eu não sei quem tá me iludindo Quem tá me iludindo é isso aqui que eu tô ganhando As cobras da mata, tá tudo aqui já As cobras, viu? Que são as cobras que eu tava falando de tu, Vici? Vai, fala na cara dela Fala na cara dela Despo Olha, essa daqui desceu dali Essa daqui eu acho que é uma sucuri, né? Tu não sabe o que ela não presta, né, moleque? É assim, é uma puça, a bicha até o cabelo botou, olha E a gente tem clareada É só clareada Humana, né? Humana, né? Humana 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 Humana, né? Humana Eita, belíssima a pele, viu? O show da florzinha, pai e nina As florzinhas mais lindas de mim usaram Chegaram Não foi? A gente tem umas plantas Agora vou dizer logo Tem umas plantas aqui, mas também tem umas cobras, viu? Eita, cuidado O poe que é a floresta da mata tem de tudo É, tem de tudo Ai, adoro Estou vendo uma ali bem grande Pergunta que não quer calar Vocês gostam de morena? Vocês gostam de morena? Vai, Resson, gosta de morena? Gosta de morena? Mais ou menos? Depois eu vou trazer uma pra vocês, viu? De presente Uma morenaça, uma morenaça Agora que ama É, ele deu uma risadinha Só que o mais gosta, olha Gosta, né? Morena? Pronto Tá picando, viu? Ô, menino, estou te chamando ali, vai É sério, vai Olha aqui, a morena Eu sou uma mulher Muito gostosa pra esses homens A morena tem arroia, também Alô Hoje tem tudo, hoje no cardápio Hoje tem tudo Tem que comer de tudo Porque quem come de tudo Não morre de fome, viu? E é pra comer calado, viu? A gente só aceita um convite Quando a gente se vê dentro do projeto, né? Dentro da causa E eu sempre fui esse cara muito voltado Pra natureza Pra energia Né? E eu sempre Quando a minha avózinha No que talzinho dela As plantas A árvore que ela podia plantar Porque na época A gente não tinha condições De poder manter Né? As árvores O cuidado e tudo Mas eu já tive a consciência De saber que planta Que a árvore é totalmente vida E que a gente precisa cuidar E entender Que faz parte da nossa sobrevivência Né? Que os nossos filhos Eles precisam De o quincigênio Eles precisam de cuidados Eles precisam de E eu ficava me questionando Mas por que as pessoas Não tem essa consciência De plantar uma árvore, né? Eu confesso que eu não tinha também Até entender a importância Desse projeto verde Que vai além da sobrevivência De nós que já estamos aqui E daqueles que estão por vir Que é muito mais importante É o nosso futuro, né? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira Tá mesmo Tá mesmo Só bagaço Me faz pensar Por que que a vida é assim A beijando Eu sempre vou em volta Eu sempre vou em volta Em seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou Sua na verdade Eu vivo seguindo Eu sempre estou preso em seus braços Eu sempre estou preso em seus braços Então lip-seek É só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora Por que você não vai embora Eu sempre estou preso em seus braços Do que talzinho dela As plantas A árvore que ela podia plantar Porque na época A gente não tinha condições De poder manter As árvores O cuidado e tudo Mas eu já tive a consciência De saber que planta Que árvore totalmente vida E que a gente precisa cuidar E entender Que faz parte da nossa sobrevivência Quem é o louco entre nós Quem é o louco aqui? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Quero e vou ficar Você diz que... Todos já chegaram aqui Lucas ali Todo mundo Todo mundo aqui já chegando Todo mundo arrasando Mata Atlântica E ninguém mais Mais propício pra isso Ninguém mais perfeito Do que isso Pra falar Ele Ele que tá aqui com a gente Lucas Guimarães Que como eu disse Quando foi convidado Dividimos com ele A ideia A proposta Da doação de mudas Para mudas Para o IPNA Cuidar dessa muda Essa muda vai ser cuidada Durante um ano Até que ela floresça Então Vou convidar aqui Lucas Guimarães O nosso embaixador Pra falar mais E aí Vai falando aí Moleque Vou cuidar do teu marido Vai-te embora Fica aí no microfone Moleque Pelo amor de Deus Eita minha gente Eu fico toda Desquilibrada Com esse homem Toda desquilibrada Meu cabeça branca Minha gente Meu sonho É pegar um bucho Desse homem Minha gente Esse ano sai Viu Esse ano sai Entendendo agora O que é o projeto Coração Veito Mas é como eu falo Só vou entender Quanto mais vezes A gente colocar Na cabeça dela A importância que é A gente salvar O nosso caminho E você tem sido muito importante Já estão todos aqui Almoçando Olha Vou pegar agora O meu almoço Meu cabeça branca Estava ali comendo Todo mundo comendo A Kawana ali também Todo mundo Fazer o clube agora Onde dos olhos Nunca vai ser Lançado O meu almoço O meu almoço O meu almoço Onde se tem pra mim Onde se tem Ele Mais forte 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 Vai Vai Sabe tudo Come on Tchau 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 Já vai pra cima Essa planta veio sem raízes 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 Essa planta veio sem raízes